A Joelma acordou cedo no domingo para participar de uma conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Ela foi diagnosticada com a doença de Crohn há três anos e acredita que o conhecimento é uma ferramenta poderosa na busca pelo tratamento. O que eu acho muito importante é esse conhecimento. A gente vem atrás de eventos assim para ter um pouco mais de conhecimento, porque eles explicam muitas coisas para a gente porque a gente não tem como saber antes. A doença de Crohn é uma doença que infelizmente poucas pessoas conhecem. E se tivesse mais eventos sobre esse, mais conhecimento ficava melhor, porque muita gente tem a doença e não está sabendo. Ampliar o conhecimento sobre as doenças intestinais é a meta da campanha Maio Roxo. E por isso, São José dos Campos recebeu um evento que mobilizou a população nesta praça do bairro Aquários. A campanha envolve principalmente duas doenças, Crohn e retocolite. Elas são inflamatórias e acometem o trato digestivo, prejudicando a qualidade de vida do paciente. A manifestação delas pode ter sinais claros ou ser silenciosa. Portanto, é fundamental consultar um especialista. Hoje, como a gente pode intervir e a gente vê essa inflamação, a gente vai dar o tratamento adequado para o paciente, fazendo com que essa inflamação regrida fique controlada e a gente usa o termo chamado remissão. Remissão significa que aquela doença regrediu, está controlada e ela não tem nenhum aspecto inflamatório no momento. Todos os pacientes que são diagnosticados e são tratados devidamente, ficam sem a inflamação, o intestino deles fica funcional e ele consegue ter uma vida normal. Esse cuidado é essencial para controlar o avanço da doença, como explica a médica Carla Rachid. As complicações, elas estão muito mais evidentes naqueles pacientes que negligenciam, mas também pode acontecer naquele paciente que acompanha com medicação, com exames e fazem a rotina laboratorial bonitinha. Então, por isso que é importante sempre acompanhar, porque mesmo fazendo tudo bonitinho, podem existir complicações. Além da falta de conhecimento, o preconceito também é uma barreira que atrapalha a qualidade de vida dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. A Maria Alice, que também tem a doença de Crohn, percebe isso no dia a dia. As pessoas, elas até, elas não sabem o que é e aí elas acham assim que vai pegar, sabe? Ah, eu vou ficar longe porque eu vou ficar me pegando a doença. E aí elas acabam te julgando assim, então é importante poder divulgar e as pessoas entenderem um pouquinho. Mantendo os cuidados indicados pelos médicos e derrubando os preconceitos, pessoas com doenças inflamatórias intestinais podem viver uma vida ativa e saudável. Eu estou sempre fazendo os exames, porque é muito importante você estar sempre fazendo os exames para saber como que está a doença, se ela está ativa ou se ela não está. Então isso é muito importante. Eu faço uma alimentação, eu tento controlar as alimentações, eu não posso com lactose e nem glúten. Antes eu ia nos lugares, eu ficava olhando onde que era o banheiro, porque em qualquer momento eu podia ir lá correndo. Hoje não, hoje eu já posso ir tranquila.